A gente está olhando um pouquinho de polarização dos fontes de corrente. Ou seja, desde que nós estávamos falando de tensão, DCC, nós vamos estar usando fonte de corrente. O que que acontece? Esse formato de polarização que a gente geralmente vê na prática, em mídia, etc., ele não é um formato interessante para circuitos integrados. Por quê? Porque se você for contar aqui, existe um, dois, três, quatro resistores. E esses resistores são fáceis e baratos para a gente que mexe com a eletrônica, mas quando você faz um circuito integrado, o espaço disponível dentro do circuito integrado é muito pequenininho. Então, dentro do circuito integrado, esses resistores, eles ocupam um espaço que são praticamente, você tenta evitar o máximo usar resistores. Capacitoras é a mesma coisa. Eu não tenho capacidade de ter uma área muito grande para ter uma capacidade significativa. Ou seja, dificilmente dentro do circuito integrado, você vai ter um capacitor. Esse esforço, você vê, então, máximo, capacidade, quase impossível e imudança. Aí é praticamente impossível você fazer dentro de circuito integrado. Por quê? Porque a imudança tem moeda associada a um fator de qualidade. Quanto maiores forem as perdas, menor esse fator de qualidade. Então, no segundo dia, como você está usando o silício, que é um material para fazer o circuito integrado, que é um material que tem grandes perdas, o fator de qualidade do seu indutor dentro do chip é muito baixo. Então, é muito mais um resistor do que efetivamente um indutor. Além disso, ele também precisa de um espaço e, além disso, ele também gera um domo magnético, que, como você sabe, é muito difícil de ser blindado e isso vai causar um salto do produtor dentro do circuito integrado. Então, na prática, o que você faz dentro do circuito integrado são transistores. Bipolar, que é um pouquinho mais complicado, e nofético. Então, como é que a gente polariza o amplificador ou o circuito dentro do circuito integrado? Você, em vez de usar aqui um monte de coisa, você faz essa bolinha aqui que você já viu, uma bolinha com uma flechinha que é a fonte de corrente. Até agora, se você está comprando a bolinha com a flechinha, agora nós vamos ver o que tem aqui dentro. O que são essas chamadas fontes de corrente? Além disso, fontes de corrente não servem apenas para você polarizar circuitos dentro dos circuitos integrados. também servem para várias atividades, para várias outras utilidades, como, por exemplo, lasers. Se você quiser fazer um acionamento de um laser, você vai ter que usar uma fonte de corrente, não é uma fonte de tensão. Geralmente, estruturas óticas, laser, fogo de loto, você está atuando muito mais em corrente do que em tensão. Sensores de condutância, uma forma simples de você, uma forma usual de você medir condutância e você jogar uma corrente e medir a tensão em cima do meio. Por exemplo, medir a condutividade do solo, medir a condutividade da pele, coisas desse tipo, você, em geral, usa fontes de corrente. Então, uma série de outras aplicações, você usa como as chamadas fontes de corrente. Então, uma forma de corrente bem simples que a gente pode fazer é essa aqui, olha aqui, eu tenho aqui uma tensão VCC, eu tenho aqui um RU, e aqui passa uma corrente de referência. A minha corrente que eu quero é essa aqui, olha, essa em dois. A gente desenha esse lado direito assim, juntoando, mas isso aqui, na verdade, tem que ter uma fonte de tensão, e tem que ter aqui uma carga, é óbvio, né? Mas, em todo caso, a gente muda com os livros, a gente costuma não desenhar. Como é que é esse circuito? Você percebe que eu tenho aqui um curto, uma extensão de estoura da esquerda, entre a base e o coletor. Ou seja, ele está operando, na realidade, como um choro. E outro negócio interessante, essa forma de ligar os dois, vamos ligar para o outro, está dizendo que o VB é 1, mas o VB é 2, tem que ser os dois iguais. Então, tem uma análise rápida que você pode fazer aí. Análise rápida nesse circuito. Análise rápida é o seguinte, qual que é o VF? Qual que é o V de referência? O V de referência vai ser o quê? A corrente que passa nesse resistor. Eu sei quanto é o VCC, e uma vez que tem esse curto aqui, olha, eu sei que esse potencial aqui, do coletor, é VBR. Ou seja, a corrente que passa sobre esse resistor, o R1, é simplesmente VCC menos VBR, sobre R1. E aí você pergunta, e aí, como você sabe, como você sabe que os dois VBR são iguais, e você ignorando a corrente de base, você acaba dizendo que o Mi2, que é essa corrente que passa aqui, acaba sendo igual ao LBF. Por que isso não é verdade, propriamente dito? Porque existe uma corrente aqui, olha, que vai acabar essas coisas escuras. Essa corrente aqui só passa desse lado e não passa desse. Bom, então como é que funciona essa fonte de corrente? Eu faço aqui as pontinhas para dar 10 milhares, e vai aparecer 10 milhares aqui, seja qual for, até certos limites, a carga que eu coloquei aqui, seja qual for, dentro de certos limites, a tensão que eu coloquei aqui. Por isso que é uma fonte de corrente. Esse é o princípio de um espelho de corrente, de uma fonte de corrente meio simples. Mas você pode fazer também análise exata nesse negócio. Ou seja, sem expressar essas correntes de base, Ip1 e Ip2. Como é que você pode fazer isso aí? Você lembra que existe uma fórmula que diz o seguinte. A tensão base em um sensor, de um sensor qualquer, é Vp, logaritmo natural, da corrente Ic, base no coletor, sobre a corrente Is. O que que é Vp? Deberia aquela tensão, nós usamos 26 milivolts, o temperatura ambiente, que é respeito como a constante de plano, temperatura em K, ou seja, a carga da época. E o Is é a corrente de saturação do seu transistor. Isso é um dado do transistor. Então, o que que você percebe? Olha essa expressão. Se o Ic, desculpa, se o Vp, os dois transistores, é igual, o Ic também vai ser igual. Desde que a temperatura dos dois positivos seja igual e a corrente de saturação dos dois sejam também iguais. Como que você garante que a temperatura seja igual? A resposta é óbvia. Como que você garante que o Is seja igual, é você tem que usar transistores chamados casados. Um A-Wave, transistores, e em geral você compra um chip dentro do chip, existem lá seis, sete, cinco, quatro transistores. Como eles estão na mesma pastinha, as características de beta, HFE, ganho, etc. E elas serão as mesmas, tá bom? Então, o que que a gente pode dizer aqui, ó? É, I2, na análise do exato, é igual a Ic1. Percebem, Iref, tá aqui, ó. É aqui. Ic1 está no corretor do transistor urnoio. I2 é igual a Ic1, porque o Vb é igual, os transistores são iguais. Mas, o Iref, mais o I2, você também pode escrever como Iref, despontando essas duas correntes, essas que vão para as bases, que é menos Ib1 menos Ib2. Como os dois transistores são iguais, você sabe que esses dois Ib vão ser iguais. E você também pode escrever, como nós escrevemos antes, que o Iref, que é essa, tem que estar com você, acerta aqui, vai ser Vcc menos VbE sobre R1. Vcc menos VbE sobre R1. Isso. Sobre R1. Ic é sobre VbE. Vai ser Ic sobre VbE. Então, isso aqui vai ser Iref menos Ic sobre Vb, duas vezes. A definição aí de... A definição aí do... da correntinha do transistor. Iref menos 2, I2 sobre VbE. Juntando isso aqui, os dois lados, eu vou chegar na seguinte expressão, I2 é igual a Iref, que é definido, vou colocar essa pontinha aqui, sobre R1 mais 2 sobre Vb. O que você percebe nessa expressão? O que você percebe nessa expressão? De 2 é igual a Iref, como nós falamos aqui? Não. Não é igual. Existe esse denominador aqui embaixo. Agora, como que é esse denominador? Não é difícil você perceber que se VbE primeiro infinito, se VbE for um valor grande, isso aqui vai ficar 1. 2 sobre VbE vai dar 0, 1 mais I é 1, e 2 vai ser igual a Iref, que é o que nós chegamos aqui. Por exemplo, se dela é 100, que é um valor usual ali, eu tenho 2% de erro entre o Iref e o I2. É comum em circuitos, você tem... Desenho de circuitos integrados, eu tenho a seguinte estrutura. Você vê o desenho no seu circuito integrado e embaixo tem um negócio assim, não. A base atravessa vários transistores. A base atravessa vários transistores. Então, dá a impressão que tem 4 perninhas nesses circuitos, nesses transistores aqui. Não é isso? O que significa esse negócio? Você faz um transistor, por exemplo, onde aqui circula, sei lá, 10 mil hectares, e todos os demais circuitos que vêm de coisas, amplificadores, detectores, etc, 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 são alimentados com apenas um transistor e eles também garantem que existe 10 mil hectares. Tá bom? Esse erro de 2% pode parecer pouco, mas você consegue várias formas de melhorar esse erro, de deixar ele ainda menor. Uma forma é esse circuito aqui. Esse circuitinho que você consegue melhorar um pouco aquele erro de 2%. Como é que a gente pode escrever esse negócio? O que que é o I2? De novo, a gente desenha aqui assim pinturado, pode dar a impressão que isso é como uma mangueira que está ajudando água. A fonte de corrente não é assim. Tem que ter uma tensão de abrigação e tem que existir uma carga, certo? Só a gente tinha que desenhar para dizer que está operando como uma fonte, um corrente ou um corrente mesmo. O I2, essa corrente aqui, ela vai ser igual a esse que nós chamamos aqui de I ref, igual ao I ref, menos, descontando esse Ip3, certo? Dá uma espiadinha aqui para ver se você concorda comigo. O I2 passa aqui e seria igual a esse lado, só que esse lado tem esse nó aqui, você percebe o quê? Essa correntezinha tem que descontar o Ip3. Então, I2 igual ao I ref, menos, Ip3. E o que que é o Ip3? O Ip3, dá uma espiada aqui, vai ser simplesmente a soma, aqui que entra na base, vai ser a soma de Ip1 mais Ip2, só que o Ip1 mais Ip2 passa no emissor, o Ip1 mais Ip2 passa no emissor, esse transistor. Você vai ter que dividir isso pelo β. β3, que é o β que é o transistor, esse figurado aqui em cima. Então, aqui ó, nessa caminha passa Ip1 mais Ip2, só que aqui é o caminha do emissor. Tá escrito que a base você tem que dividir por Ip3. Tá bom? E o Ip1 mais Ip2? O Ip1 é igual ao Ip2, como nós falamos anteriormente, que são os mesmos transistores, a verdade é a história toda. Como é que você pode escrever isso? Como é que você pode usar isso? Você pode, então, dizer que o Ip2 vai ser o Iref, menos 2 Ip1 sobre 2 Ip1 sobre o β3. Agora, o que é o Ip1? O Ip1 é a mesma coisa, essa é a corrente do coletor dividido pelo β. Então, substituindo, Iref menos 2 Ic, que é o 2, sobre β3. Tá bom? Agora, você pode, ó, a mesma coisa, você tem o 2 aqui e você tem o 2 aqui. Você pode chegar nessa expressão juntando tudo. Ip2 vai ser igual ao Iref sobre 1 mais 2 β3. Então, essa é a expressão do I2 para esse outro circuitinho. O erro cai bastante. Você pode perceber que aqui eu tenho um produto de β vezes β. Então, mesmo que você considere 100, vai ser 100 dividido por 100. Então, 2 vezes 10 é menos 4. Então, 1 mais 2 vezes 10 é menos 4. Então, o erro diminui bastante. Você poderia imaginar o seguinte. Por que eu usei um β com essas coisas de baixo e um β com essas coisas de cima? Porque esses β não vão ser iguais. O β é função da corrente do coletor. Como a corrente que passa aqui é bem menor que passa aqui, os β que têm, na maioridade, vão ser literalmente um pouquinho diferentes. Os β vão ser um pouquinho diferentes. Então, você tem que usar essa aproximação. Então, o que acontece se eu colocar agora um resistor aqui na base? Desses dois... Desistores. Você percebe que aqui eu não vou ter mais simplesmente B1 mais B2. Eu vou ter a soma de B1 mais B2 mais essa corrente que passa no Rx. Aí você pergunta, pra que que serve isso? Eu escolho um... Ah, o Rx é óbvio. Que é simplesmente B2 que é a tensão 0.7V sobre o Rx, né? Ele tá em parágrafo com as bases. Tem que ser 0.6 e 0.7 dividido por Rx. Então, o que que acontece é o seguinte? Você escolhe... Você escolhe um Rx pra gerar, na verdade, uma corrente Ix que é bem maior, tipo 5 vezes, 10 vezes, as correntes das bases. Por quê? Porque isso vai acontecer um negócio interessante. Isso é muito importante no retorno. No fim do dia, no fim do dia, quem vai definir essas correntes aqui, ó... Não vai esquecer o seguinte. Vou desenhar aqui. O Ip1 e o Ip1 são pequenininhos. E o Ix é anual. Que você escolher uma Rx apropriada. Dá uma pouca ideia. Aquele β3 vai se tornar pequenininho, mas não vai influenciar tanto. Só mexendo numa Rx, você consegue ter uma estabilidade ainda maior em função dos componentes que você usou na sua fonte. E você também pode colocar dois resistores. Fica um negócio bacana. Olha qual é que é. Então, ó... Eu tenho um de novo. Minha fonte tá aqui. Não tô desenhando a parte de cima, por favor, pra facilitar pra vocês viram. Eu vou supor que... I have mais ou menos igual, né? A 1 e 2. Pra descontar aquelas correntes de base. O que que acontece quando eu coloco essas duas resistores? Vamos fazer aqui o KDL. Eu coloquei nas malhas. Kirchner.j Nessa maiazinha aqui. Eu vou ter o seguinte. Irref. Passa nessa preguinha aqui pra baixo. Vx Vb1. Que é essa tensão aqui, ó. Mais Vb1. Que é essa tensãozinha aqui. Isso tem que ser igual ao quê? Do outro lado é a mesma coisa. I2 é I2. Mais Vb3. Isso é o... Atenção, a vontade, VbA. Que nós escrevemos ali. Agora, o delta VbE, que é a diferença do Vb1 com Vb2, você pode escrever da seguinte forma. Os anacálicos falando que é o I2 por I2 por I2 por I2 por I2 por I2. é o mesmo, então você vai acabar dizendo que isto aqui é, simplesmente, Vt, moda e de um natural de I2 sobre Ief. Essa é a relação do delta Vdr. Juntando as duas equações, esta e esta, eu vou chamar isto aqui, se a tensão é sobre este resistor aqui, a princípio você olha, isso não quer dizer muita coisa, se a tensão é sobre este resistor aqui, que Ief vezes R1 é muito maior que Vt, vai ser aproximadamente Vb1, o que vai acontecer? Que I2 sobre Rf vai ser o que? Aproximadamente igual a R1 sobre R2. Ou seja, então agora eu tenho a seguinte vantagem, eu posso ter 5 mA aqui e 2, 3, 50 mA aqui, a relação entre os resistores que vai dizer o que vai passar de um lado para o outro, então não vai ser mais um espelho de corrente que o que passa aqui é igual a aposta aqui. Você colocando o resistor, você tem essa vantagem, você consegue ter correntes desiguais com dois marcinhos. Outro problema que é bem comum e elegante, você precisa ter correntes bem quilinhas, coisa de nanoA, coisa de 0,01 mA, e fica complicado você fazer essa fonte de corrente aqui tão pequenininha assim. Então a saída é, dando sequência àquele círculo anterior, você agora colocar só um resistor desse lado aqui. Qual que é a ideia desse negócio? Essa tensão V2 vai ser naturalmente, simplesmente I2L2, certo? Você colocou esse resistor ali, vai aparecer essa tensão em cima dele. E eu vou ter VDE1 e VDE2 fazendo as malhas e eu acho que essa tensão desse resistor vai ser a diferença de VDE1 menos VDE2, fazendo as malhas. E isso aqui nós já vimos que é VT logaritmo natural de IF sobre I2. O círculo anterior é a diferença contínua. Ou seja, R2, que é o que nós esperamos viajar ali, vai ser igual a VT, que a gente recebe I2 sobre I2, E aqui embaixo vai ser, aqui do lado vai ser logaritmo de IF sobre I2. O que acontece com esse circuito aí? Você percebe que aparece um logaritmo aqui, um logaritmo natural. Aí você lembra da fórmula? no gráfico, no código do logaritmo, é um negócio assim. X logaritmo natural de X. Abaixo de um nome negativo. O que você percebe? Valores bem grandes. Você anda bastante aqui e você aqui quase não anda. Então, o logaritmo é um compressor. Por quê? Porque uma relação enorme de I2 vai dar um número não tão grande aqui. Então, por isso, você consegue ter, graças a essa compressão, a compressão aqui no logaritmo, você consegue ter valores bem pequenininhos de corrente do lado direito. Uma das fotos de corrente, um dos espelhos de corrente mais famosos, mais populares ali, é esse Vírus Sontor no meio, que eu desenhei aqui. Ele não está desenhado errado. Aqui continua sendo a saída dele e aqui continua sendo a referência. Só que isso aqui está gerado para o outro lado. Mas, como é que funciona esse circuito aqui? Primeiro, para a gente reduzir o funcionamento em B, a gente percebe que o VPE dos dois lados, aqui ó, é igual. Os dois, 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 é igual. Ou seja, a gente percebe, então, que o ID1 tem que ser igual ao ID2. Certo? O ID1 tem que ser igual ao ID2. Se o ID1 é igual ao ID2, nós escolhermos um, dois e três. Naturalmente, que o IC1 também é igual ao IC2, nós vamos chamar ele de IC. Agora, quanto que vai esse ID3 aqui? Esse ID3 vai ser simplesmente com a corrente que passa no coletor sobre beta, que é o ganho de corrente desse transistor ali. E IE3, IE3, faz atenção, é isso aqui ó, é o que passa no emissor desse transistor, vai ser beta mais 1 sobre beta vezes IO. Isso aqui não é nada mais ou menos daquele álcool que a gente experimentou no transistor. Praticamente 1, mas a gente deixou ali exato. Agora você olha esse nó, esse nome aqui ó, presta atenção nesse nó, fazendo KCL naquele nó e o que você percebe? Você percebe que chega IE3, chega IE3 e parte IB1 e IB2. IB1 mais IB2, que é aqui ó, vem pra cá. E passa também nessa terminha IC2, e aqui passa IC2. ou seja, escrevendo esse KCL, mas primeiro aqui em cima, eu vou ter que IE3 vai ser IC2 mais IC2 inteiro, e o IB a gente sabe que é IC2 é IC, e o IB é 2 IC sobre beta, certo? E o IB vai juntando tudo, vai dar IC2 mais β sobre β, tá bom? Então, nós temos o IB? Nós temos o IE3 na jogada, esse IE3, como IE3 é β mais 1 sobre β IO, a gente tirando aqui, eu posso escrever o seguinte, IE3, que IE3 vai ser IE3, vai ser IE3, vai ser IE3, vai ser IC2 mais β sobre β. Esse IE3, esse IE3, eu escrevi aqui, e esse IE3 aqui no resultado final. Juntei os dois, certo? IO e IC. Agora eu posso escrever o IC como uma função de IE3, ou seja, o IC vai ser IE3, β mais 1, β mais 2. E nós não falamos ainda dessa outra correntezinha aqui, ó. Essa é a corrente IE3, tem um resistor lá pra cima, uma fonte de tensão, como nós vimos anteriormente, ó, está desenhada. Então, a gente também, agora, que vai dizer o IE3 vai ser o que? Vai ser o IB3 mais essa corrente IC1, mais IC1. Ou seja, IC, os coletores que foram todos chamados de IC, mais IE3, e agora eu substituo o IC, que vai β mais 1, β mais 2, e o IB3, IOS com β. É só uma manipulação de resultados que nós tivemos anteriormente. Juntando tudo, juntando tudo, aqui eu tenho IO, juntando direitinho, eu vou chegar nessa minha expressão final. IO é igual ao IF. Lembrando, eu gostei que os dois fossem iguais. só que embaixo eu vou ter essa expressão aqui, ó. β mais 1, β mais 2, mais um último β. É óbvio que no limite que β tem quando o β cresce, quando o β cresce, eu vou chegar que IE0 é igual ao limite. Então, por isso que essa fonte, esse estejo de corrente é tão popular. Você tem um IC, é praticamente igual ao IF. O negócio que os livros dificilmente falam, que é um negócio frustrante quando você vai trazer algum objeto de um estejo de corrente, de uma fonte de corrente, é a responder a seguinte pergunta. Até quando funciona a fonte de corrente? Então, nós vimos aí topologias extremóticas com resistor para cima e resistor para baixo. E pode dar a impressão que a fonte de corrente, como eu falei também, uma mangueira aí que você pega e sai jogando corrente elétrica para tudo que é lá, em qualquer condição. Não é bem assim. Então, vamos lembrar um negócio. A fonte de tensão, o que que ela gosta? Ela gosta de circuito aberto, certo? Ela adora circuito aberto. A PIB no mercado, ela está aberta, não tem nada ligado nela. E ela funciona muito tempo ali, porque ela não está fazendo nada. Então, a PIB, ela adora funcionar em circuito aberto. A fonte de tensão. E a fonte de tensão não mostra de curto. Por quê? Porque quando eu faço um curto, o que que vai acontecer? Eu tenho aqui nove volts e aqui eu tenho zero. E aí, como é que faz? A gente sabe que vai explodir, vai queimar, vai que é bobagem, isso aí se você tiver uma bateria real. Então, isso é a fonte de tensão. Ela gosta de circuito aberto e não gosta de curto. Como nós não estamos muito habituados a mexer com fonte de corrente, é somalhosa mesmo, a gente passa isso aqui para cá, mas não é bem assim. A fonte de corrente, por incrível que pareça, ela gosta de curto. Ela gosta de curto. Não, ela está aqui, olha. Porque ela na esquerda tem um troço assim, olha. Porque aí os elétrons podem circular e ficar fazendo uma voltinha. Fica tudo uma beleza. Ela gosta de tudo. E ela não gosta do quê? Do circuito aberto. Ela não gosta do circuito aberto. Ou seja, quando você abre aqui, o que vai acontecer? Vai sair um raio aqui e não tem continuidade, não. Então, quando eu falo do curto aberto, eu entreiço em cargas baixas e cargas de alto valor. A fonte de tensão gosta de cargas altas, 10 Kilo Ohms, 1 Mb. E não gosta de tudo. 1 Ohm, 2 Ohms é da bobagem. A fonte de corrente gosta de tudo. 1 Ohm, 2 Ohms, 3 Ohms. E não gosta de circuito aberto. 100 K, 1 M, 100 M é da bobagem. 1 Ph. 3. 4, 3 4, 3 5. 6. na região linear. As ilícias a gente, intuitivamente, pode pensar que seria saturada, mas não é. Porque se for operar na região saturada, a corrente ia ser sempre fixa, e não é o caso. A fonte-corrente você controla no resistor de referência qual corrente você quer. Na verdade, o resistor opera na região linear. E a região linear, lembrando, isso aqui está on, e isso aqui está off. Então agora a gente já pode mais ou menos responder até quando funciona a fonte-corrente, até o momento que o transistor satura. Ou seja, o transistor não pode saturar. O transistor não pode saturar. ou seja, fazendo um desenhinho aqui, RL, ZL, aqui eu chamo de VCC, e RF. Ou seja, quando que esse transistor de N aí, vai saturar? Nós podemos dizer que, que é 2, que é esse, satura, quando, VACD, ó, é 0. Podia ser 0, 7, para facilitar um ponto a 0. A gente quer facilitar os negócios aí. Então, quando o VCD é 0, mas também a tensão, quando o VCD é 0, quanto que vai ser a tensão de um coletor? vai ser V, se você acompanha comigo, se daqui vai acabar com o VCD de tensão, essa tensão vai ser igual, é essa, vai ser o VCD. Ou seja, ou seja, eu posso escrever, então, VL, menos VCD, sobre LL, é, IL. Por que? A tensão aqui é VL, tensão aqui é VD. Resistor LL, e aqui em casa LL, eu tenho essa expressão ali. Ou seja, o RL máximo, que eu posso colocar, o que que ela é o máximo? Que a fonte de corrente, não mostra o círculo mitoderto. Ela é o máximo do círculo mitoderto que ela suporta, vai ser VL, menos VL, sobre L. Agora, o IL, agora a gente sabe também, que o IL, é, IF, né, a forma que nós fizemos lá, 1 mais, 2 sobre L. Agora eu posso escrever de novo, um VL, R, 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 máximo, então esse negócio aqui no lugar. Isso aqui vai ser, VL, menos VL, e aqui embaixo vai ser, VCC, menos VL, e esse negócio aqui ó, 1 mais, 1 mais, 2 sobre L. Esse 1 mais 2 sobre L, a gente vai deixar de mistura, vai chamar de 1, a gente vai acabar com uma expressão mais simples assim, que eu quero que vocês vejam aqui, vai ser mais ou menos, VL, menos VB, VCC, menos VBR, RF. Ou seja, essa é a expressão, máximo valor de carga, que você pode colocar. Se você fizer, VL igual a VCC, fica óbvio, que o RL máximo, vai ser o próprio RF. Ou seja, o caso mais geral que você fez isso ó, minha atenção nos dois, se aqui for 10K, aqui o máximo, é mais ou menos 10K. Se você colocar 15K, vai dar bobagem, esse menos isso por aqui, vai dar santurado. Se você colocar 10 ohms, uma beleza, funciona com uma maravilha. Se você colocar 100 ohms, ótimo, mas quanto mais você vai chegando perto desse valor aqui, mais vai dando bobagem, tá bom? Então, esse é o limite da sua fonte corrente. o limite da sua fonte corrente, isso é o limite da sua fonte corrente. Então,